Qual é, Menuzano? Estamos aqui então pra continuar a nossa seriezinha de Quetzal E talvez finalizar, tá ligado? Só que, como podem ver aqui, ó, já entrei, tá ligado? E a liga é o seguinte Eu não sabia, tipo assim Se eu derrotar os dois primeiros, tá ligado? E perder no terceiro, tá ligado? Aí quando eu for lutar contra os dois primeiros de novo É como se fosse um ematch, tá ligado? Aí eles vão ficar num level cap do mesmo que o meu E eu fiz isso, tá ligado? Eu tentei, eu tentei gravar esse vídeo Só que eu perdi, pá Aí eu voltei E eu salvei, tá ligado? Porque eu não sabia disso Só que aí deu ruim Porque agora ficou praticamente impossível, tá ligado? Aí que eu peço Pokémon tudo nível 100 E, tipo, a liga também tá no 100, tá ligado? E, mano, muito difícil, muito difícil E é isso, tá ligado? Vamos tentar aqui, né? É, e o jogo vai ficar acelerado Porque eu conto com a sorte, tá ligado? Pra passar dos maluquinhos na base da sorte Que tem que... coisa Mas é isso, vambora Aqui esse primeirinho A estratégia é o seguinte B-Sharp é da um Sword Dance E um Close Combat Beleza Crocodile, Close Combat Mech, tá ligado? Aqui é o seguinte Tem que deixar poison, tá ligado? Não tem outra escolha Boa Não pode, tá ligado? Porque ele tem esse bagulho de recuperar Aí vem o Pasqual, beleza? E eu finalizo aqui Boa Tá, Irani tá Vem de Surf Ok Aumentou Speed Deu Aí Meio brabo, meio brabo Dejo um Bat Errou, boa É isso Aqui vem de Muck Earthquake Mais um Boa Esse aqui não vai conseguir passar Próximo dele é uma Mega Evolução Ah, é um Absol Isso É Aqui tem que botar o Drampa Pra ele dar um Close Combat E abaixar a defesa, tá ligado? Porque aí eu dou um Close Combat E mato Uh, achei que ele ia bater primeiro Ele ia me matar Beleza Porque se ele não tivesse dado aquele Close Combat Ali de começo A defesa dele ainda tá alta E E um Close Combat Não mataria ele E ele me mataria, tá ligado? E ninguém mais rápido que ele Mas é isso Aqui Aqui é um problema, menino É um problema Aí aqui, meninas É o seguinte Aqui é um problema dos grandes Tem que botar o Macaco na frente, tá ligado? Com o Cusão Brabo Porque é o seguinte, ó A gente Aqui depende muito da sorte Porque aqui tem que dar um Drone Bat Beleza Ele tem que abaixar a Speed E agora ela tem que trocar por um Gengar Se eu não me engano Não trocou, tá ligado? Já deu ruim, ó Porque, pô Não vai dar pra fazer nada, tá ligado? Aqui pode continuar de Eu acho que não dá pra fazer nada, tá ligado? Opa Interessante É porque Não tem como Porque esse Gengar é muito rápido, tá ligado? Nada que você for fazer aqui Vai dar certo Se liga, ó Ele leva geral Então é isso Vambora Que Porque aqui ele tem que Tinha que trocar por um Gengar, tá ligado? Boa Porque agora Eu consigo tirar ele E boto o Bilu É o Bilu Sacrifico o Bilu Vai ter que ser o jeito Opsack Oh, boa Aí aqui vem de Pascual Hidropamp Boa Entendê-lo? Hum, deu disable Merda Acho que eu vou perder, meu Porque aqui Eu dependia disso, tá ligado? Burn? Minha mão Burn? Porra Não tem o que fazer, tá ligado? Tem esse meme aqui O safado ainda Acho que o Kwig da conta dele Com um Iron Tail Boa Eita, aqui é brabo Aqui eu acho que você deu um Sei lá, meu Poison Jab Merda Nem pra deixar Poison Merda Ser a base de Shiryu, meu Não Aqui eu acho que Não tem o que fazer, tá ligado? Boa Matou Thunderbolt Não faz nada Beleza Porque aqui é o seguinte, ó Earthquake Oxi Que agora ele tá com a forma De ataque Merda É Da outra forma Acerta ele, tá ligado? Que ele tem a forma lá De defesa dele Porque ele não tem Acho que Levitate, tá ligado? Aí dá pra acertar Aí aqui Eu não lembro O que eu tinha que fazer Era Não lembro Ah, beleza Psych aqui Ok Aqui tem que matar de surf Boa Xandelure Hidropump Não matou Não matou Puta merda, meu Caramba Tá ligado? O bagulho é esse Na sorte Tipo Agora ele botou Xandelure, meu Foda Não Tem que ser o Genga Acho que se não for o Genga Acho que não dá, tá ligado? Tem que levar aquele Genga Aquele Genga é muito rápido É impossível Eu acho que, porra Um Genga se tomo rápido assim Tá ligado? Esse bichinho aqui E o Kruger Tem 330 do bagulho De De speed E porra Num E o Genga é mais rápido? Ah, errou mesmo Tô falando É muito da sorte Tá ligado? Ah Vou tentar aqui Mais umas vezes Se der ruim Eu Só corto Tá ligado? E boto E Mostro na hora Que eu vencer Tá ligado? Basicamente é isso Boa Ó Tá indo Tá indo Aqui Hidropump também Mais um Boa Isso aí Boa É isso Boa Agora é nosso Não tem jeito Do Scornor Boa Aqui eu vou de Star Tá, está Beleza Brave Bird Mais um Mais um Não matou? É Beleza E essa forma aqui Ó O coisa Ele mudou a forma Merda Merda Tá ligado? Tinha que jogar já de frente Contra esse maluco Essa forma aí Não vou fazer Conseguir arrumar nada Não Close Combat Não afeta Iron Tail É fraco Boa Baixou a coisa Speed Pelo menos Boa Consegui Merda Ah Nossa Nossa Se um dia eu fui Fui triste Eu não me lembro Meu Essa do gelo aqui Tá impossível Menor Eu vou tentar Eu vou tentar Uma vez Porque Sei lá Mas É isso E aqui O último desafio Eu acho que é aqui Tá ligado? Porque eu só passei Até conseguir passar Até aqui Naquela coisa Ou seja Até aqui Contra remete Tá ligado? Os outros dois Dois? Não O outro deve estar Nível 100 Tá ligado? O do tipo Dragão lá Mas eu ainda não sei Aí aqui o bagulho Eu ia começar com o macaco De novo Porque O bagulho de baixar speed Bom demais É isso A estratégia seria a seguinte A baixa speed aqui Dois Eita Não era essa intenção não Tá Mas Baixa speed Dois vezes Pô Aqui Pô Aqui vacalhou Nem precisava Ter botado esse maluco Aí ela vai vir Com esse bichinho aqui Aí gente Aqui tinha que trocar Pro Bilu Ok É Dar dois Calm Mind E um Hypnose Boa Aí Psyche Até levar Tá ligado? Boa Easy Aqui é o seguinte Aqui é da sorte Porque as vezes não leva E as vezes leva Tá ligado? Tipo Flint Já perdemos Tá ligado? Ai caralho É Então vou usar um Tem que usar um Wither aqui Por causa do Já viu ali Que o Hidropump Tá sem E eu vou precisar Tá ligado? Então o seguinte Dois Drumbat O normal Seria isso daqui Ele ficar com esse Restinho de vida Aí eu vim É de Quigger E Iron Tail Pra matar Troca pro Bilu Ok Eu falei Dois Calm Mind Baixa a defesa Merda Agora vai na sorte Perdi Ah Depender da sorte É foda Calma Crigger Ok Bilu Com Mind Mais um E abaixo Então tem que dar Hipnose Merda Boa Um Dois Boa Aqui não tem o que fazer E agora vem de Pascual Hidropump Boa Não matou Flint De menor Flint Porra Depender da sorte É foda Aí que é o seguinte Vambora Vem aqui Drumbat Ok Acho que eu tenho Estratégia Menor Porque Se eu não perder O Pascual Acho que eu consigo Levar Tá ligado E a única forma É ficar enrolando Nesse Pokémon Aqui Tipo Usar um Deixa eu ver Quantos Até ele trocar Tá ligado Um Dois Três E agora Ficar usando Bug Bus Tá ligado Até ele trocar Ele não trocou Porque tem chance Dele trocar Para o Évile Tá ligado Boa Ele errou Ah Caralho Uh Hipnose Será que vai Primeiro Não Ok Ok Ah Agora eu tô aflito É Um de Pascual Aqui Será Será Caralho Foda Boa Hidropump Porra Mais um Boa Caralho É nosso Nooo Tem um Cluster Ainda Ok Cluster Cluster Boa É nosso Finalmente Merda Era só ter dado Um calmain Antes Tá ligado Um calmain Porra Mais um calmain Antes Que eu teria Levado Mas eu Deu sorte Que aquele Évile lá Errou Tá ligado Nunca fui triste Meu Deus Se eu fui triste Um dia Eu não me lembro Nem um pouco Isso aqui Que eu falei Que tipo Agora tá fácil Porque eu acho Que eu não consegui Passar desse cara E O nível Lá O bagulho De nível Cap Não se encaixa Nele Tá ligado Quer ver Mas eu acho Que se Par Eu conseguiria Levar Tá ligado Mesmo se ele Tivesse nível 100 Aqui Vambora Então Vou começar Essa led Pascual Aqui Aqui Acho que Tá nível 50 Tá ligado Vai arrumar Nada Aqui Vai ficar Easy A 1 2 3 4 Ah não Foi Tá 4 5 Aí Ficou Easy Tá ligado 6 Aí Ficou Easy Ficou Easy Com 4 Ficou Easy Será que tem como Fazer remete Com ele Agora Não E eu Não posso Perder Mais Eu vou salvar Tá ligado Qualquer coisa Mas eu não posso Perder para aquele Wallace Eu acho que é o Wallace Que é o Campeão E Porque senão Vai ter level Cap aqui E eu tenho que Passar tudo de novo E é isso Tá ligado Mas eu vou deixar Salvo aqui Qualquer coisa Então Vambora É o Wallace É isso mesmo Vamos ver Mas aqui Vai estar fácil Porque O Pokémon Dele Vai estar Baixo É o que eu esperava O Pokémon Levo geral Kingdra Eita Shiryu Shiryu Reclamei de você Até agora Brilha Isso Amigo Brilha De novo Boa Thunderbolt Boa Caralho Shiryu Representou Agora Que porra Foi essa Brave Bird É isso Easy Easy Eu Desde Sei lá Desde o último dia Que eu soltei Quetzel Tá ligado No canal Tentando Passar da liga E não consegui Agora Pra vim Agora Sei lá Uns 4 dias Tá ligado Pra depois Falar que é isso Ai ai Esses influenciadores De hoje em dia Vambora É nosso Mano Nunca fiz um time Tão ruim Na minha vida Merda Que merda De time Nossa Senhora Horrível Horrível Mas é isso Tá ligado Passando uns Pokémon Meio doido Eu acho que eu capturei Acho que é Eu não capturei Gume Eu acho Eu capturei Não lembro Aparentemente São os que eu capturei Ou não A maioria ali Eu capturei Tá ligado E é isso Foi difícil Ah Agora nosso pai Tem casa SS Ticket Tá Deixa eu sair Beleza Pregrade Mas é isso Então Foi difícil Tá Nossa senhora Sofri Dias e dias Tentando passar isso Mas é isso Mas é isso Tchau 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 Tchau